No episódio anterior, iniciamos nossa jornada aqui no mundo de One Piece De início passamos muitas dificuldades, porém conseguimos encontrar estruturas que nos fizeram ficar mais fortes Eu consegui dizer muito raro que vamos ajudar a upar algumas frutas E também consegui uma fruta muito boa, a fruta da Big Mom E meu objetivo até o final da série é conseguir pegar o level máximo e ter todas as frutas E também conseguir despertar o Gear 5 Ok, paramos aqui nessa estrutura e eu acabei de limpar ela todinha Ou seja, peguei tudo que tinha de necessário Aliás, peguei dois level up, cara, e eu ia tentar bugar aqui Porém não dá mais pra bugar, eu acho Porque antigamente, era só ficar quebrando aqui, que uma hora bugava Ui, tem algum pacifista por aqui que apareceu a mensagem Eu preciso sair daqui o mais rápido possível Porque aqui, quando a escurece principalmente, é horrível pra gente ficar, mano Porque todo mundo fecha toda hora dos esqueletos E minha estamina tá acabando, tô com 120 de estamina Eu consegui matar antes, boa, consegui matar antes também de estamina acabar Um pedaço de mapa da escarpia Pedaço de mapa da Dark School Caraca, isso aqui é novo Tipo assim, escarpia eu tô ligado Mas antigamente a gente comprava o mapa da escarpia com um vendedor Que da hora Ui, tem uma personagem nova que é tipo É uma seguidora do Enel Ou é tipo aquela menina que tem o bastão da Nami Mapa da escarpia Ah, no caso quanto eu consigo? Quatro pedaços de mapa da escarpia Eu consigo no caso o mapa da escarpia Tem mapa da Mushoku Slend Mapa de Cake Island E mapa de Dark School Island Eu conheço esses três mapas aqui Eu já joguei essa daqui nas vereções anteriores Porém, esse mapa Dark School aqui é uma coisa nova Eu não tinha visto isso aqui ainda O cara tem muita coisa nova pra explorar aqui Bom, o que eu vou ter que fazer aqui agora então é derrotar esses piratas Que aparentemente eles vão me dar itens muito bons Cara, esse cara aqui, samurai de 1 nível 70 Eu não tanco agora Dá muito dano Então o que eu tenho que fazer aqui Derrotar esses piratas aqui que vão me dar energias E também... Belio acumulado E XP também, né? Level up Aliás, bora pra level 11 Vou ter que derrotar também marinheiros E principalmente encontrar um NPC de troca Porque eu vou precisar comprar, no caso, um recuperador de energia Ou melhor dizendo de estamina Porque como vocês podem ver, quando eu bato A minha estamina acaba Óbvio que quando começa a ficar mais forte Minha estamina vai aumentando Porém, demora um pouco pra recuperar Quando você tá com muita estamina Então eu já tenho que me preocupar um pouco com isso E começar a ir atrás Cara, eu acabei morrendo E olha só a merda que deu Basicamente, aqui na addon Tem um sistema automático de limpeza Ou seja, todos os itens são limpados Ou seja, eu perdi tudo Então eu tô tendo que vir aqui e pegar algum dos itens que eu tinha nesse lugar Bom, os itens que na verdade que eu tinha eram itens que eu pegava nesse lugar aqui Então eu tô aqui coletando tudo de volta Eu não perdi a minha fruta Quer dizer, eu perdi o modo da minha fruta Porém, eu tô continuando com a minha fruta Mano, o que eu tenho que fazer aqui é simplesmente meter o pé nesse lugar aqui Porque esse lugar aqui tá me dando azar Tuma! Deixa eu usar um poder da minha fruta, aliás Opa! Ah, eu invoquei os dois Será que eu derroto em hit-kill? Pusar o poder da fruta Não acertou nenhum doce Ah, eu não tenho nível suficiente Tô nível 11 Cara, eu vou meter o pé daqui, aliás Calma, agora eu posso usar Deixa ele ficar parado Toma! Calma! Calma que ele é forte Ah, não... Nossa, ele é muito forte, mano Eu tô muito fraco ainda Calma, eu posso subir aqui? Aqui você não me pega Pega sim Bom, eu tenho que tentar parar de lutar contra, né, piratas mais fortes que eu Porque eu tô dando merda aqui Eu tenho que começar agora atrás de procurar esse NPC aqui, mano Esse malte do NPC É com ele que agora que vai afastar as contas coisas A questão é que ele tem aqui a habilidade do dash Que a gente tinha, porém eu perdi quando eu morri E tem aqui a habilidade de estamina Richard Que é basicamente recuperar a estamina E é isso que eu preciso E bom, supostamente eu já consigo fazer isso Porque eu tenho bastante energia nível 2 Então eu pego aqui uma madeira Vou craftar uma crafting table E vou pegar as energias que eu tenho aqui E fazer 5 energias No caso eu consegui fazer 4 Porque eu já tinha uma Agora com isso eu venho aqui nessa velhota aqui E pego o meu Richard de estamina Isso aqui vai ser bom agora Porque eu não vou sofrer mais com minha estamina acabando Já vou aproveitar aqui e fazer os velhos acumulados Bom, agora de início Pra eu melhorar e ficar um pouco forte Não morrer com facilidade pros NPC Acho que a melhor estratégia que eu posso fazer No caso aqui é entrar nessas estruturas Porque eu vou conseguir bastante level up Que tem dentro delas Ou também fazer as quests que eu tenho aqui Eu tenho quest médium e quest easy Eu vou fazer elas, porém eu vou coletar logo Todos os level XP que tem aqui nesses baús Ah, tá, pera Aqui foi onde eu passei Ou seja, aqui não vai ter nada de importante Na verdade eu queria sair da neve, mano A neve aqui é horrível E olha só, como é que funciona esse negócio aqui De recuperar a estamina? Minha estamina tá ali 60 Usei, estamina carregou É, isso aqui é bom agora meus parceiros Mentei perto daqui, mano É muita neve O lugar é horrível pra poder explorar Ainda mais na noite Apareceu um monte de arqueiro aqui Um monte de esqueleto Nossa, graças a Deus Finalmente encontrei um lugar aqui Que não é só neve, mano Sumi dessa neve aqui, cara Eu acho esse lugar horrível Vou confessar É bom Porque tem bastante estrutura Mas é horrível Porque a noite fica horrível E bom, assim como na planície Aqui também tem bastante estrutura Ou seja Eu vou começar no caso A lutear essas estruturas aqui E pegar level up Perceber que minha vida Ela tá com 20 de HP E acho que pra conseguir no caso Recuperar minha vida Deixar um pouco mais de vida Eu vou ter que ou pegar uma nova fruta Porque a fruta Ela dá modo pra gente Ah não, nem ferrando aqui A terra bugou aí Pelo menos a gente não tá sem o baú dali Vou ter que pegar algum modo Com alguma fruta Porque, bom Como deu pra perceber Eu não tô mais com o modo da minha Sorosoronumi Ou seja Com isso Eu não tenho mais a vida Que eu tinha com aquela fruta Então eu vou ter que esperar No caso aparecer uma fruta nova Ou tentar upar meu nível Que se eu não me engano Se eu upar de nível Meu HP sobe um pouco também Tá, eu lembro que aqui Nesse baú aqui Tem level up Tem level up Boa Bom, acho que infelizmente ainda Não tem como eu usar no caso Os pergaminhos de quest Pelo menos acho que Na verdade o de quest Easy eu consigo Porque talvez a quest médium Tenha a ver com batalha E cara, com vídeo de HP Não dá nem pra batalha Então deixa eu usar aqui Essa quest Beleza E tá, é a quest da mulher lá Que a gente tem que No caso Quebrar as pedras Vamos aqui então Quebrar as pedras E eu tô mudando Porque eu tô com fruta Lindo Maravilhoso Calma, eu tenho mais uma quest aqui Tá, ah, tá, ok Essa aqui é de liberar o maninho aqui Aceitei Ganho XP e OP Só que agora Eu tô sem pergaminho de Crash Easy Eu vou ter que explorar Mais aqueles lugares lá As estruturas Uhul, pai E olha só que eu encontrei aqui O NPC Que vem de raças diferentes Eu vou comprar uma raça minha Que é verdade Eu perdi o meu modo E ok Agora eu tô com 48 de vida Eu tô melhor que antes, mano E como eu morri Eu perdi até a minha A minha raça Que era Tritão Porém agora eu tô de Skype Esse carinha que vende As paradas de espada Mas a gente já conseguiu Nas estruturas Eu preciso passar pra cá Sem se molhar Molher, mas faço bem Entrei aqui na estrutura Vim aqui nesse pauzinho E vim aqui pegar meu level up Opa, já consegui também Aqui mais uma quest easy Eu vou pegar ela Esse pau já consigo fazer ela também Beleza, quest Que quest que é essa aqui? Essa aqui é diferente Maçã Tá, vamo lá Olá, sou um arqueiro Estava treinando mira Nesse bloco de palha E acabei me esquecendo De onde eu deixei meu arco Você poderia achá-lo para mim? Eu tenho que encontrar o arco pra ele Ou eu tenho que dar um arco pra ele? Porque se for dar um arco pra ele Eu não preciso ir atrás de um arco Tem um arco aqui já Senão eu ia pegar ela da construção Beleza? Dei pra ele É, são quests bem simples Eu tô com medo de pegar uma quest um pouco maior Tipo uma médium E eu tomar muito dano Para os NPCs que vão aparecer Eu queria mesmo é que aparecesse aqui Uma fruta, mano E até agora nada de aparecer fruta O único que apareceu pra gente Foi a soro Se aparecesse uma outra fruta Isso é mal good Tá, level up Mais um level upzinho aqui E aqui em cima a gente pode pegar as energias Que estão aqui nesse baú Opa, opa Apareceu aqui Uma maçã em raio de 20 blocos, mano Nossa O complicado É que aqui onde eu tô Ah não, achei boa Eu ia falar que aqui onde eu tô é ruim Porque tem um monte de árvore Ah não Eu achei que era uma maçã aqui Aqui onde eu tô é horrível Porque como tem um monte de árvore Eu não sei onde é que vai nascer a fruta Vamos lá então Uh E é uma fruta dourada Frutas douradas Achei antes de vir uma coisa muito boa Vamos lá, 3, 2, 1 Foi O que será que vai vir? Mano, é uma fruta dourada Tipo, ela é muito boa Eu tô ligado que essa fruta aqui É a fruta da fila do Kaido Assim, é boa Mas eu acho que não é tão good pra nós no momento Tipo assim, poderia ser uma fruta melhor Outra hora seria a gente poder pegar ela Seria pra gente conseguir um modo Porque atualmente o único modo que eu tenho aqui é da raça Skypiea Então ter um modo além da raça Skypiea seria interessante Deixa eu usar essa quest médium aqui Tá, não consigo usar quest médium Mas agora eu consigo lutar contra Capitão Pirata nível 40 Consigo Uh, e a minha estamina já aumentou Tá em 400 Perfeito E eu consegui Pedaço de mapa de Cake Island Verdade, mano Eu vou ter que começar agora a coletar esses pedaços de mapa Bom, tô com 40 de vida Minha estamina tá alta Então dessa forma eu já vou conseguir tancar esses pedaços mais fortes Vou aproveitar e entrar aqui Pegar aquelas level upzinha bacana Ok, um level up aqui Nível 17 Então eu vou pegar as energias Bom, então agora meu objetivo Além de ficar forte Eu preciso de uma fruta E também vou pisar atrás dos mapas, mano Porque eu quero pegar o mapa de Cake Island E principalmente o mapa de Skype Mas pra fazer isso Eu vou precisar derrotar piratas e marinheiros nível 40 pra cima Ou seja, vou ter que ficar forte Eu vou ter que ficar forte Eu vou ter que ficar forte